Era por volta das 4h30 da manhã quando o Caixa Eletrônico da Caixa Econômica Federal, que fica na recepção da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, foi explodido. Segundo informações policiais, a ação foi praticada por cinco homens armados que renderam o vigilante, detonaram a máquina e fugiram levando todo o dinheiro. Pouco tempo depois, bem próximo ao local do crime, o carro possivelmente usado na ação foi encontrado incendiado e com grampos no interior do veículo. Nós não tivemos acesso ao interior do prédio. Segundo informações de um funcionário, hoje pela manhã não haverá expediente. O caso está sendo investigado pela polícia.